Essa graça é a tua presença, me envelhecerás-te, no nosso alma a ver. Não há lugar, mas sai, buscá-me, escar-te os clientes, escar-te os clientes. Não há lugar, mas sai, buscá-me, escar-te os clientes, escar-te os clientes. A tua presença, abre meu coração, a tua presença, me envelhecerás-te, escar-te os clientes. Não há lugar, mas sai, buscá-me, escar-te os clientes, escar-te os clientes. Não há lugar, mas sai, buscá-me, escar-te os clientes, escar-te os clientes. Não há lugar, mas sai, buscá-me, escar-te os clientes, escar-te os clientes. Não há lugar, mas sai, buscá-me, escar-te os clientes. Não há lugar, mas sai, buscá-me, escar-te os clientes, escar-te os clientes.